Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Wesley e estou iniciando mais um vídeo novo no canal pessoal e espero que vocês gostem, beleza? Então antes de começar o vídeo, dê um like, se inscreve no canal e sim, bora correr! Então pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês como está colocando o ralo invisível, é isso mesmo eu estou aqui com o ralo invisível esse é um ralo invisível mais simples, comprado no site pelo Mercado Livre isso mesmo, sai mais em conta do que você está comprando aí em depósito então, vem comigo se você já tem um piso na sua casa e você quer trocar, quer colocar um ralo invisível igual aquele ali olha que já está colocado pra vocês verem aqui já coloquei ele então, vou mostrar pra vocês aí o procedimento de como você está fazendo aqui tem uma caixa aqui a caixa está aqui a gente colocou a cerâmica por cima porque o ralo não tinha chegado ainda então, qual o procedimento aqui? a gente vai marcar aqui e vai riscar tá galera? a gente vai marcar e vai riscar então galera, a gente vai pegar faciando aqui a linha aí a gente vai estar riscando pra vocês verem esse ralo aqui, ele é diferenciado, não é igual o outro não que o outro vai pegar por baixo e esse aqui vai pegar faciando, tá? essa aqui é uma peneirinha que fica aqui, ó pra não deixar subir bicho e aqui essa parte de dentro, né? a gente cortou a cerâmica aqui, ó pra vocês verem, ó é a cerâmica que encaixa aqui dentro tá vendo aí? e essa parte, a parte vai ficar aqui então, mostro pra vocês aí, passo a passo tá galera? então, simbora cortar então e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Então, pessoal, já está cortado para vocês verem. Como é que ele vai ser? Ele vai ser desse jeito aqui, galera. Aí aqui a gente vai ter que tirar a telinha. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai estar colando ele aí com massa plástica, tá, galera? Então, venha comigo. Vamos preparar a massa plástica. Então, pessoal, a gente está com a massa plástica aqui. Estamos com o catalisador. O procedimento é... Vamos pegar um pouco de massa plástica. Vou colocar aqui. Aí a gente vai virar um pouquinho do catalisador da massa plástica. Uns quatro pinguinhos aí, para ela secar mais rápido. Agora é só mexer. Tem que mexer bem, tá, galera? Lembrando que a massa plástica, assim que coloca o catalisador, ela seca rápido, tá? Aí, depois de mexido, simbora lá colar. Então, pessoal, vamos lá colar o nosso ralo linear. Que linear, ralo invisível, galera. É isso aí. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Ó, desse maipo aqui, galera, você vai passar aqui, ó. Passar na lateral. Passar do outro lado. Vamos passar do lado de cá também, ó. E você pode estar fazendo isso que eu sou de merda na sua casa, aí, galera. Vocês que usam aquele ralo de plástico, tá? Quer trocar ele? É simples demais, tá? Nova tendência aqui de Minas Gerais aqui, tá sendo esse aqui, ó. Aí agora a gente passa um pouco aqui também, ó. Ó. Pra ficar um serviço bem feito. Depois de colado, não solta mais, tá? Pode pisar em cima tranquilo. Ó. E agora a gente vai colocar ela. Ó. Vamos colocar ela e deixar niveladinho. Assim que estiver quase seco, a gente vai vir dando aquela limpada aí. Você pode estar usando aí na limpagem dela. Álcool de carro ou thinner. Tá, galera? Ó. Agora é só esperar secar. Daqui a pouco a gente vai colocar a parte de cima aqui, beleza? Então, pessoal. Já passei. Ainda não secou totalmente, mas tá já 80% seco. Você vem com estopa, álcool de carro, que eu tô usando, pra você estar fazendo o acabamento. Olha aí pra vocês verem, ó. Ó, o álcool de carro é muito bom pra você estar passando. E a vantagem nele é que ele não mancha o porcelanato, né? Geralmente, o chine tem porcelanato que não aceita e mancha. Tá? Aí, ó. Você limpa direitinho. Fazer aquele acabamento top. Ó. Então, pessoal. Tudo sequinho Aí o que a gente vai fazer agora A gente vai colocar a tela A telinha aqui Pra não estar passando inseto Colocou a telinha Olha pra você ver Vamos encaixar ele Show de bola Olha aí pessoal Top demais né Seu ralo invisível Bom demais Top Aqui mostra pra vocês Já coloquei mais um Agora Vem comigo galera Só passar uma dica pra vocês Se você já tem Um ralo na sua casa Ele está de plástico Aí você pode estar colocando um ralo invisível É só você tirar a tampa de plástico Colocar e marcar Do jeito que eu mostrei pra vocês Cortar, encaixar e colar com massa plástica Beleza Aqui chegou um encomendador Pra gente aqui E a gente vai trocar Na casa toda E deixar um ambiente Mais conchegante E mais bonito Beleza Então galera O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar aquele like Compartilhe o vídeo Na rede social Com seus amigos Convide seus amigos A participar aí Da família E do canal Wesley Construção Abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Olha galera Tchau 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 Tchau